Namastê, bem-vindo a mais uma meditação para a abertura do terceiro olho. Como sabes, a meditação é uma forma muito ativa para acessares a abertura do teu terceiro olho. Através da meditação, o foco é diretamente colocado no nosso Agnya Chakra, no Chakra da terceira visão. Esta meditação, tu tens que a fazer sentado com a tua coluna direita. Podes-te sentar no chão ou até mesmo sentar numa cadeira. Acomodas o teu corpo, alinhas a tua coluna, rodas os teus ombros para cima, para trás e para baixo. Fechas os teus olhos e bem devagar, vais levantar um pouquinho o teu queixo para cima. E vais ver que automaticamente os teus olhos vão focar na tua terceira visão. E mantens aí, a tua língua, vais encostar a ponta da tua língua ao palato, ao céu da boca, encostado aos teus dentes da frente. Isso mesmo. Os teus braços repousam suavemente em cima das tuas coxas. E vamos iniciar a nossa prática. Vais inspirar e a expirar sempre pelo teu nariz. Mas vai ser uma respiração de frente. Vem comigo. Inspira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Um. Expira. Sustém. Quatro. Três. Três. Dois. Inspira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Expira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Um. Inspira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Três. Dois. Um. Expira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Um. Inspira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Um. Expira. Respira. Sustém. Sustém. Quatro. Três. Dois. Um. Inspira. Sustém. Quatro. Três. Dois. Um. Expira. E podes normalizar a tua respiração. Com uma respiração calma, tranquila e profunda. Sem esforço. Uma respiração normal. Nos teus pés saem umas raízes brancas que vão entrar profundamente na mente. E agora, do alto do universo, vem uma luz branca imaculada. Ela desce e vai entrar pelo topo da tua cabeça. Descende pela tua coluna. E... Enchendo todo o teu corpo. Essa é uma luz do limpezo. Tranquilidade. Observe todo o teu corpo a ser banhado por essa luz E todas as tuas células se abrem para receber essa luz Muito bem Agora a energia do universo e a energia da Mãe Terra concentram-se no teu coração Visualizas uma bola de luz bem no centro do teu peito Essa bola de luz começa a subir pela tua garganta Pela tua mente Tua cabeça Vais visualizar o teu terceiro mundo A luz e a consciência estão frente a frente E vais dizer mentalmente É aqui que a minha mente consciente e inconsciente se encontram É aqui que a minha mente consciente e inconsciente se encontram Repetindo este mantra Mentalmente É aqui que a minha mente consciente e inconsciente se encontram Repete mentalmente E enquanto repetes este mantra O teu terceiro olho começa a abrir aos poucos Podes visualizar a luz Abrir mais e mais É aqui que a minha mente consciente e inconsciente se encontram Vai repetindo o momento Vai repetindo o momento Que a minha mente consciente e inconsciente e inconsciente se encontram Muito bem E agora bem devagar Começas a mexer as mãos Os peitos E quando quiseres Podes abrir os olhos Esta meditação Podes fazê-la sempre o que quiseres Namastê Amém